Fala galera do YouTube, eu sou o Gabriel A Dançar Hoje reagindo a Abut, ou a Bote, como vocês queiram falar Acho que é uma das músicas mais esperadas da Sina e do Trap Porque é uma música que saiu prévia, já saiu e tá desde a T-Box Ele falando sobre o bagulho do Eu Vou Ser O Pai, tá ligado? É o Kia junto com o Abote, o bagulho todo assim E saiu a música Eu Vou Ser O Pai E ele ainda meteu uma cantina da escola Mano do céu, vamos entrar aqui Um, dois, três, já O que é isso? Tô colecionando calcinhas, Vadir Sei que tu adora piroda Adora piroda na cantina da escola Sei que tua amiga adora Tua mãe que se me lança Sei que tu adora piroda Poxa bud, o dia que a gente transou Você jogou dentro da minha buceta e esqueceu de comprar pílula, hein? Passei no job e comprei duas peitas Eu tô fashion No fone eu vi no Michael Jackson Cheiroso porque passei rexão Me leva sério então para com isso Trancei com você mas já sei compromisso Só quando eu estou não brinquei em serviço Pica minha pica mano Mano minha amena eu tenho milagreis Ela me olha eu sempre tô crazy Me diz a falta e joga pra minha beijo Aviso eu foda por isso sou crazy Mano sou crazy Eu vou liberar ela que mano sou crazy Sabe disso? Sou o sabor original Sou o sabor original Gerambula faz o uau Sapadela que é meu pau Uau 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 Sou o sabor original Gerambula faz o uau Sapadela que é meu pau Uau 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 Eu vou ser o pai 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 Música Mano, meu último vídeo não tá tendo visualização, mas se esse vídeo não pegar visualização, eu não vou me arrepender de ter gravado ele, é muito bom o som da voz, porque você quente o som e você dá risada junto, tá ligado? Quente muito, tá ligado? O beat ali no começo, eu pensei, como assim? Ele tava mais ele cantando do que o beat, não tava quase nem tendo beat quando ele tava no mic ali, eu pensei, como assim não vai ter beat no bagulho? Quando voltou, é um beat muito pesado, mano, muito pesado esse beat mesmo, cara, é um beat diferenciado, né? Porque o Abote e as músicas dele é diferenciada, então o beat também tem que ser, mano. E o que aconteceu? Quando eu pensava, aí vai virar o beat, lá não virava, é um beat tão diferenciado que a gente quando pensa como todos os beats vai virar nesse momento, esse aí não vai, mano. Porque é o Abote, tá ligado? O clipe aí muito bom, mano, o que eu curti no clipe foi as instalações do Abote, tá ligado? O Abote tava... Tá ligado? Os bagulho nada a ver, mano. Mas ficou legal, por exemplo, quando apareceu ele e ele do lado, e o outro e ele do outro lado, tá ligado? E, mano, eu curti, fiquei... É uma parte da risada, tá ligado? Eu fico lembrando dos bagulhos da risada sozinho. Mano, o fim ali foi inédito, o que? Como cê tá, bebê? E o foda aqui é o que comentou nesse vídeo, tá ligado? Ele viu, mano. Eu achei muito legal, porque foi um bagulho entre eles, lá, que saiu na hora, assim, e os caras meteram essa... Ficou nessa coisa aí do meu pai, e o Abote foi lá e lá, som, som, que zobrou o assunto, tá ligado? Eu achei legal, mano. E o que eu achei, digamos, sério, assim, que tá melhor do que as outras músicas, porque o Abote, eu acompanhava ele muito antes, eu curti os primeiros sons deles, só que eu não tenho pra cá, tipo, Moranguinho e Nightbox, eu não tava curtindo muito o som dele. Eu falei, mano, tá estranho, e agora ele meio que voltou, ele canta do estilo dele, assim, que é estranho, mas mesmo assim ele traz o trap, tá ligado? Que ele, pra mim, não tava trazendo muito. Esse som aqui, curte muito, tá ligado? Que é isso, mano, deixa um like, estraga no canal aí, vou tá trazendo mais react, tentar vir mais tempo, tá ligado? Eu tô fazendo um vídeo na semana, um vídeo no mês, tentar vir todos os dias aí, e é isso, mano.